É amigos, eu comprei o Gohan no Fortnite, bom manos, eu falei muito mal desse Gohan, mas acabei comprando ele, eu coloquei V-Bucks aqui na minha conta, no caso eu não coloquei o V-Bucks bruto mesmo, tá ligado? Eu coloquei aqui, no caso, eu comprei esse clube Fortnite, que ele me dá a skin do clube e também me dá mais mil V-Bucks e também me dá o passe, que eu não tinha o passe. Então valia muita pena comprar ele aqui no meu V, gastei R$38, e eu comprei aqui o Gohan, cara, por R$1.800 V-Bucks, não comprei o pacotão dele, porque pelos meus cálculos aqui, mano, falta R$300 V-Bucks pra eu poder conseguir o passe ainda, que vai totalizar aqui R$900 V-Bucks. E com R$900 V-Bucks, eu vou comprar o próximo passe do próximo mês, então acho melhor não gastar aqui no pacotão do Gohan e guardar meus V-Bucks pro próximo passe e ficar infinito meus passes, né cara? Mas enfim, mano, como eu falei antes, o Gohan aqui, ele não tem a forma Beast dele, ele só tem a forma Mítica e a forma Super Saiyajin. Nos vídeos eu falei que o Gohan estava se destransformando na animação, que essa daqui seria a forma base dele. Sinceramente, cara, na minha opinião, isso daqui é a forma base. Pra mim, o Gohan Mítico, ele tem umas faíscas ali, tem uma aurazinha nele, e esse daqui não tem nada. Pra mim, parece muito mais o Gohan na forma base do que na forma Mítica, na minha opinião, cara. Mas, enfim, manos, pegamos o Gohan pra poder fazer conteúdo aqui pra vocês também, jogar algumas partidas. Eu gostei, cara, dele, eu só fiquei bem bolado porque não veio o cabelo branco dele, né, a forma bestial dele. A galera tava falando, né, mano, pô, mano, LP, como é que os caras vão colocar o cabelo branco dele, a forma bestial, se o cabelo dele deixa ele com 5 metros de altura? Não, calma lá, né, pô. Aí você exagerou muito, cara. Se você for olhar a altura do Gohan, ele nem se compara ao tamanho do All Might. O All Might tem mais de 2 metros, pô. O All Might é um gigante. O cara é um gigante, mano, olha o tamanho dele aqui. Se atrapalha na jogabilidade, atrapalha, com certeza. O cabelo dele ia atrapalhar também o Gohan? Ia, mas não ia ser tanto, tá ligado? Os caras iam conseguir dar um jeito de colocar o cabelo dele branco, a forma bestial dele, assim como eles fazem. E outras skins do Fortnite, que tem personagem muito grande, muito alto. Então, pra mim, isso daí não é desculpa de não ter colocado o cabelo branco do Gohan, tá bom? Pra mim, isso não é desculpa. O Fortnite ia conseguir sim colocar ele. Eu acho que não colocaram por algum problema lá com a Toei, alguma coisa assim. Com o Dragon Ball, tá ligado? Com o anime, com o mangá. E por isso que não colocaram eles dois, tanto o Piccolo quanto o Gohan, nas novas transformações deles. Mas enfim, cara. Vamos lá, então, pras partidas. Bom, estamos aqui com o Gohan agora no Fortnite. Vem cá, amigo. Venha. Venha pra mim, venha pra mim. Uh, papai. Já começou assim, rapaziada. Já começou aqui no bom, mano. Tô com um de HP, cara. Que isso, Gohan? Que isso, mano? Nossa, por exemplo, do Shield, hein? Shield não, HP. Nossa senhora, a gente se lascou muito aqui. Mas bom, mano. Essa capinha do Gohan eu gostei bastante, velho. O senso é que, pô, não dá pra usar a capinha dele em outros personagens, sabe? Eu queria que tivesse somente no Gohan. E a do Piccolo também, é somente no Piccolo. Eu até pensei em comprar o Piccolo no lugar do Gohan, mas eu acho que o hype do Gohan me chamou mais. Comenta aí, na moral, se vocês compraram o Gohan, se vocês gostaram dele. Por favor, quero muito saber. Vamos pra cá, ó. Tem umas coisinhas aqui. Beber aqui, vai dar um HPzinho. Show. Tá, não foi o necessário, mas deu pro gás aqui, pelo menos. Bom, olha só, então, a transformação do Gohan aqui, ó. Vou passar a Jean. E aqui, então, seria a forma mítica dele. No caso, né? A animação é muito foda, mas não parece o Gohan mítico. Simplesmente não parece, na minha opinião. Não parece mesmo. Porra, rapaziada, mais sério, mano. Os caras perderam muito dinheiro sem trazer a forma bicho do Gohan e sem trazer a forma laranja do Piccolo. Sério, o quanto de dinheiro ia dar, mano, não tá escrito não, pô. Não tá escrito. Ai, meu Deus. Calma aí, parceiro. Tem um Itachi aqui, velho. Gohan versus Itachi. Mano, o cara me matou. Caraca, o cara me deu um headshot, chave sinistro. Bom, agora estamos numa área de bastante perigo aqui. Tem bastante cara, pelo que eu tô vendo aqui ao redor. Eu não posso vacilar tanto assim do Gohan. Ainda mais que Gohan com a capinha dele chama muito a atenção. E também eu acho que fica mais bonito sem a capa, né, cara? Na próxima eu vou tirar a capinha dele, hein? Bom, vamos lá. Já estamos com uma shotgunzinha aqui. Quem vier, só dá, mano. Ai, meu Deus. Tem um cara aqui, velho. Opa, dá ali. Boa, Gohan. Caraca, mano. Do nada. Que isso? Foi do nada mesmo. Tá, tem um barrilzinho aqui de escudo. Vou tacar esse barril aqui no chão. A gente já parte pra gameplay, mano, aqui contra os caras. Ai, meu Deus, tem outro aqui, velho. Rapaziada. Morri muito. A gente caiu num lugarzinho interessante pra poder achar uns players. Ó, tem um cara aqui. Nossa, que crime. Meu Deus, que crime. Nossa senhora, ainda bem que ele tava miado. Errei vários tiros ali, ele parado. Literalmente. Ó, tem um martelinho ali, mano. Tem um cara ali, ó. Achei, ó. Uma miranha, né? Será que ela vai olhar pra mim? Opa. Ok. Não queria que ela pegasse aquele martelo, não. Eu quero pegar dela, aquele martelo. Simplesmente vou pra cima. Eu não quero nem saber. Opa. Outro gohan aqui. Toma headshot aí, filhão. Já era, pai. Tomou, hein, mano. Ah, você tomou, velho. Você tomou muito. Opa, tem alguém vindo. Ai, meu Deus. Peraí, pô. Caraca, mentira. Mentira. Muito mentira isso. Nossa, ele ficou com 30 de HP, mano. Nossa. Ele me viu, cara. Ele chegou bem pertinho de mim e me atirou. Ó, tem um cara aqui comigo, rapaziada. Peguei. Me tirei o que pegou. Me torei. Mano, me lasquei muito, rapaz. E que isso? Me ajuda, me ajuda. Tem cara aqui. Pega esse baú e pega tudo que tiver nele. Literalmente. Ok, peguei um... Uma shotgun. Achou o cacache. Nossa senhora. Meu Deus. Que foi isso, moleque? Eu achei um cacache na minha frente. Só dei um tiro, mano. Apenas. Fortnite é muito jogo de, tipo, quem achou o primeiro ganha, tá ligado? Bom, pelo menos eu acho isso. Ah, o cara caiu. Tá. Era pra eu ter matado. Dava pra eu ter matado ali. Bem suave, aliás. Ó, o cara aqui, ó. Opa, amigo. Vai pra onde? Vai pra onde, pô? Tá. Errei vários tiros, mas... Opa. Correu muito. Opa, achei um. O que eu achei no início do jogo, eu acho. Não lembro agora, mas... Tá, erramos muitos tiros aqui. Tá, todo mundo sabe onde é que eu tô. Literalmente. Morri. Vamos lá, rapaziada. Agora vai ficar louco, mano. Coloquei o Gohan sem a capinha. Não tem nada atrás dele também. Agora é a hora que a gente vai vingar aqui, mano. Essa partida. Essa partida eu vou tentar jogar bem, cara. Vou dar meu máximo aqui. É isso, apenas. Pô, mano. Eu curti, cara, esse skin Gohan. Sério, mano, eu acho que... Assim, valeu a pena eu ter comprado, porque eu comprei aquele... Cube do Fortnite, tá ligado? Então... Pô, eu acho que foi interessante comprar. Mas o Piccolo também ficou muito bom. Ó, tem bastante cara aqui perto. Tem que pegar uma arma aí pra cima com tudo. Eu não posso assalar muito aqui, não, cara. Eu não quero morrer logo de início, não. Na moral, na moral. Vamos abrir aqui a portinha e ver quem tá por aqui. Depois a gente fecha a portinha. Eu não quero morrer ainda, não. Vamos por aqui que é melhor. Eita, poxa. Pera aí, pô. Pera aí, pô. Pera aí, pô. Pera aí. Pera aí, pô. Fecha a portinha. Caraca, velho. Do nada, do nada. Eu vi um cara ali, mano. Abri a porta e vi um cara. Mano, se eu soltar daqui, será que pega, mano? Esse Smash? Quero testar, hein? Na moral. Smash! Agora, Gohan! Ai, não pegou. Opa. Ah, eu vou pra cima. Não quero nem saber. Não quero nem saber. Se eu morrer aqui, ó. Vem cá, Adum. Tá vivo ainda, mano? Caraca, o que está vivo, mano? Smash! Agora, morra. Vai morrer. Vai morrer e eu não quero nem saber. Quem é o próximo? Pode vir, pode vir. Mentira. Mentira. O que é isso, pô? Me matou da onde? Acho que ele pulou. Que dum safado, cara. Mano, eu atirei muito nele. Eu poderia ter matado ali suave. Era só ter mirado ali na cabeça que era GG, mano. Mas, nossa senhora, cara. Mas, bom, rapaz. Eu espero que vocês tenham curtido aqui o vídeo. Se você gostou, cara, deixa o like aí pra fortalecer o canal. Se inscreve, ativa o sininho. Pra poder a gente bater a meta de 40 mil inscritos no canal. E, mano, custa nada, cara. Deixa o like aí, se inscrever. A gente comprou aqui o Gohan, mano. Pra poder trazer conteúdo pra vocês, na moralzinha. Eu não sou muito bom no Fortnite ainda. Vou ficar bom no Fortnite. Estou treinando aqui no Fortnite, tá bom? Por isso que eu não tô com gameplay maravilhosa, assim, ainda no Fortnite. Mas, estou melhorando, cara. Aos poucos, vou ficando bom aqui nesse game, beleza? Então, comenta aí se você comprou o seu Gohan na sua conta. Ou, então, seu Piccolo. Se você comprou os dois. Ou, então, o que você não comprou. Que não achou que valeu a pena. Comenta aí. Quero muito saber, mano. É isso, rapaz. E tamo junto. Falou. E é nóis.